Vamos observar aqui os números da Nelgrid referentes a 31.03.2024, um T24, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita caiu 2,7% de R$ 69.877 para R$ 67.980, uma redução de R$ 1.897, resultado bruto caiu 6,4%, prejuízo operacional, o resultado operacional aumentou, menos R$ 4.139, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de R$ 5.000 para menos R$ 2.595, um prejuízo aqui, e o prejuízo aqui, um T24, menos R$ 3.410 contra um lucro no T23, R$ 3.478, variação de menos R$ 6.888. Margem bruta caiu 2,35 pontos percentuais de 62,31% para 59,96%. Margem operacional, variação aqui negativa, menos 6,09 pontos percentuais, e a margem líquida, menos 9,99 pontos percentuais de 4,98% para menos 5,02%. Números não muito bons aí na base anual, em função de um T24 aqui, não muito bom, hein? Vamos ver aqui a base trimestral do 4T23 para um T24, a receita subiu 1,1%, 67.259 para 67.980, o ganho de R$ 721 mil. Resultado bruto, caiu 11,1%, resultado operacional, passou de um lucro operacional para um prejuízo operacional de menos R$ 4.231, variação de menos R$ 18.598, resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui também, um T24 negativo, variação de menos R$ 21.224, e o lucro aqui do 4T23, de R$ 3.949, para um prejuízo de menos R$ 3.410, e o T24, variação de menos R$ 7.359, margem bruta, variação negativa aqui, menos 8,21 pontos percentuais de 68,17% para 59,96%, margem operacional, variação negativa, menos 27,59 pp, e a margem líquida, passou de 5,87% para menos 5,02%, variação de menos 10,89 pontos percentuais. Então, variações aí não muito agradáveis, né? Aqui na base trimestral também, com um T24 aí, que não foi muito bom, hein? Vamos ver aqui a DRE. Resumida, de um T23 para um T24, a receita caiu 2,7%, e os custos aumentaram, 3,4%, combinação não muito boa, hein? Quero de receita, aumento de custos. Como isso fechou com o lucro bruto aqui, 6,4% menor, adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas, aumentaram aí 3,1%, fechou com um prejuízo operacional maior aqui, hein? Menos 4,139, hein? De variação no prejuízo operacional. Com o resultado financeiro líquido, receitas financeiras, que caíram 67,9%, menos 3,461, fechou com o resultado antes dos tributos sobre o lucro negativo, de 5,000 para menos 2,595, aqui de prejuízo. Variação de menos 7,600, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com o lucro de 3,059 para um prejuízo de menos 3,410. E atribuído aos sócios de 3,478 para menos 3,410. Então, números aí não muito interessantes, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Prejuízo por ação, um T24, um centavo. Receita, últimos 12 meses, 266.425. Com prejuízo aí, últimos 12 meses, D-4275, margem negativa, menos 1,6%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, dois centavos aqui, negativo, prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,09. PL negativo, últimos 12 meses, menos 60,85. PSR abaixo de 1, ok. PSR bom, porém, olhar o contexto geral aí, né? Que parece que não está muito legal. PVP, 0,58. A ação está com desconto de 41,9%. Estamos pagando aqui, ó. R$1,09 por uma ação que vale R$1,88. De acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, múltiplo 0,58, abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Está com desconto, porém, sempre observar, né? Por que que está com desconto? Vamos ver aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, negativo, menos 1%, função aqui dos prejuízos. Patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação negativa de menos R$1,817. Capital social realizado não teve alteração 4T23 para um T24, número de ações permanece o mesmo. Valores de mercado, R$260.141, com dividendos de 0,5% últimos 12 meses. E a empresa possui posição de caixa aqui. Caixa positivo, dívida líquida negativa, hein? Está com o dinheiro no caixa aqui, ó. Menos R$148.671, com patrimônio líquido de R$448.124. Retorno aqui, negativo, em função do caixa positivo, ok? Dívida líquida negativa. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$1,25, com base na cotação R$1,09. Uma queda de R$0,16, ou menos 12,8%. Um ano antes valia R$1,50. Uma queda de R$0,41, ou menos 27,3%. Elas começaram em 2023, valendo R$1,45. E fecharam o ano valendo R$1,25. Uma queda de R$0,20, ou menos 13,8%. Então, elas acumulam queda de 27,3% de um ano para cá, ok? Observando aqui, DRE resumida. Vamos ver que a receita caiu 2,7%. Lucro bruto caiu 6,4%. O prejuízo operacional aumentou 4,000%. Aqui, 4,400%. 4,500% arredondando. E passou de um lucro para um prejuízo aqui, hein? Menos 211%, menos 198%. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024. Dia 2 de janeiro, R$1,25. Vem deslizando, né? Foi deslizando aqui. Saiu uma alta, porém, não sustentou. E continuou deslizando. E aqui deu uma subidinha aí, antes dos resultados, né? Vamos ver mais alguns números do 1T23. Para o 2T23, a receita caiu 6% de R$69,877 para R$65,685. E o lucro de R$3,478 para um prejuízo de menos R$3,000. Aqui no 3T23, a receita caiu 0,3% para R$65,501. E o prejuízo reduziu 44,6% para menos R$1,717. E aqui no 4T23, a receita subiu 2,7% para R$67,259. E teve um lucro de R$3,949. Imagem aqui, 5,9%. Foi bom aqui o 4T23. Relativamente bom, porém, observando aqui. Para um T24, conforme já vimos, não foi muito legal. Um T24 não foi muito interessante aí, não. Apesar do leve grande receita aí, né? Tem que dar lucro, hein? Os custos, despesas, são pontos ali de observação, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.